Apontar, atirar, acertar. Parece simples? Só parece. E essa operação para alguém que a todo tempo precisa vencer limitações, fica mais difícil ainda. Questão de estabilidade, ele não tem muita. Ele tem dificuldade de estabilidade. E como a gente precisa muito do braço no tiro com arco, ele tem também esse problema, porque assim, ele não tem uma das mãos, no caso. Assim é a vida do Luiz, um gaúcho de 34 anos, radicado em Pernambuco, que nasceu com deficiência nas pernas e em um dos braços também não tem a mão. Mas mesmo assim, desde a infância, rompe as dificuldades para ser um atleta. As próteses são companheiras, na verdade, suportes para os desafios. E ela é importante não só para o meu tiro aqui no tiro com arco, mas na minha vida diária. Com ela que eu vou para o mundo, assim, literalmente. Praticando essa modalidade há apenas quatro meses, ele surpreende a cada treino, a cada competição. De toda dificuldade que a gente tem de treinamento, ele sai muito bem. Em quatro meses, assim, foi uma evolução muito grande. E pensa que é só isso. Luiz é graduado em Educação Física, tem especialização e serve de inspiração para os colegas. Os colegas meus da graduação, da especialização, agora chegam. Pô, Luiz, às vezes eu estou tão chateado, pensando em desistir. Eu venho aqui, vejo você vindo aqui, alegre, assistindo a aula, me dá toda a vontade que eu não tinha. E é isso, assim, a minha vida toda eu tive que superar limites. Na modalidade de tiro com arco, Luiz é apenas o iniciante, mas tem uma outra, que ele é craque e acerta em cheio. É na piscina que o Luiz se realiza, conquista medalhas e já representou o Brasil em três paraolimpíadas. Nas fotos, a prova dos momentos de glória. Em Sidney, na Austrália, em Atenas, na Grécia e em Pequim, na China. Teve pódio e teve medalha também. Especialista nos 50 metros borboleta e também nos 50 metros estilo livre, Luiz compete na classe S6. Uma classificação dada aos para-atletas que têm deficiência físico-motor. O sucesso alcançado nas piscinas tem a assinatura e o apoio de um técnico que o acompanha há quase duas décadas. Estava aqui nesse alambrado um certo dia e chegou o Luiz, que ele nadava lá no Náutico, mas ainda não tinha competido nada e perguntando se eu poderia dar treino para ele. Eu disse, automaticamente, no treino paraolímpico, mas a gente, vamos começar o trabalho. Para o próximo ano, mais um objetivo traçado. Estar na equipe que vai disputar os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro. A gente agora está muito empenhado para ver se a gente consegue fazer esse índice para a Olimpíada, que é aqui no Brasil, para pelo menos encerrar a carreira de Luiz participando da Olimpíada no Brasil, no próprio país. Atirando, nadando, competindo, incentivando. Luiz, um exemplo de vida. Um brasileiro que não desiste nunca. Assim é na natação, assim é na minha vida pessoal, assim é nos estudos. E assim eu vou levando a minha vida, um passo de cada vez e do meu jeito, da minha velocidade e do meu jeito, assim, que eu consiga fazer.